Coordenador de Advocacia Fontil, Ivo Colimaule Costa, Atol e Hirakne, relaciona a declaração do Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, segunda semana, e a Rússia Plenária, que declara caso de agressão físico e taxa tolo na Rússia Rússia Polícia. Ivo Colimaule Costa, Atol e Tirulós, Presidente do Parlamento Nacional, tem que ir à informação mais adequada, Rússia não funciona a Rússia antes de declarar a plenária. Tamba saí fale declaração, nebe ir a tendência a liberta fale membro peneteli, ir a acto brutalismo. Coitado, teve só o statement, nebe que não é o Presidente do Parlamento Nacional liberta. Como é que o Presidente do Parlamento Nacional recebeu evidências, informações que são nebe? O Presidente do Parlamento Nacional é mais adequado do que a mídia ser livre. Também a Tílum Barra, a Matambara, para ver, ele fornece informações que são nebe. Se o Presidente do Parlamento não está sendo controversado, não está dúvida sobre a capacidade. E não está a raí, nem há de ser livre. E não está a raí, não está a raí. Ou se deve ser livre. Não está a raí. O Presidente do Parlamento Nacional é mais adequado ao que a Bússia não tenha desistê-mes. O senhor lamenta. O senhor Significa que a Bússia não está a fortificação pela valha, não está a banalismo, não está a raí. A declaração do Parlamento Nacional do Parlamento Nacional é dia setor de Guterres, lá os detalhes preocupam os fontes, mas o público mostra a torcida e a lamentação de suas redes sociais, e também considera a declaração em sete guterres, que reflete o acontecimento e o terreno. Na polêmica, Clementino Maia, Zémen.